A Fazenda News, oferecimento. TikTok, quem tem TikTok, tem tudo. Novo seda e alurônico, ative uma hidratação profunda no cabelo. Banco Original, investimento rentável e seguro, vem pro original. Americanas, entrega rápida, relaxa na Americanas, você acha? Olá, muito boa tarde. Eu volto pra te contar um babado. Um não, dois. Ontem teve prova de fogo na Fazenda 13, mas antes disso, teve dinâmica para saber quem iria participar da prova. Bill, Daiane e Tiago tiraram a bolinha dourada e foram pra prova. E a disputa foi apertada. A Dai foi a primeira eliminada. E aí que um saiu com Lampião e os outros dois arrastaram mais dois pra Baia. Olha só. Vamos lá, Bill. Foco. Muito bem. Fim de prova. Bill é o dono do Lampião. Parabéns, Bill. Que prova foi essa? O Tiago liderou o tempo inteiro, o tempo inteiro. Foi no final. Acrebiano é o nome do dono do Lampião. Coloca esse colar aí, Bill, na fé. Parabéns pra você. Obrigado, Drie. Me desculpam. Viu que foi buscar esse jogo, hein? Muito bem. Obrigado. Colar, Grandão. Pode subir pra sede felizão com o seu Lampião. Nem pense em abrir esse Lampião, hein? Tá. Vai com tudo. Vai na fé. Parabéns, Tiago e Dai. Oi. A partir de agora, a gente tem quatro vagas na Baia. Certo? Por vocês terem perdido a prova, vocês já estão lá automaticamente. Então, sobraram duas vagas. Tá. Eu quero saber quem é que vocês vão puxar pra dormir com vocês junto na Baia. Aí, parece que o Tiago já tem. Pode falar, Tiago. Quem que vai dormir com você na Baia? Vai chamar a Lisiane. Vai chamar a Lisiane pra dormir com você? A Lisiane. Como está o jogo agora? A gente confere tudo em A Fazenda pela Record TV hoje à noite. Logo depois, a gente acompanha uma discussão inteligente e repercute tudo o que acontece em A Fazenda News aqui na Record News. Você não vai perder, né? Não vai perder. É! Ah! 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 Obrigado.